MPB-FM apresenta Instrumental MPB com Léo Gandelman Boa noite, ouvintes da MPB. Aqui é o Léo Gandelman e a gente começa agora mais um Instrumental MPB. E no programa de hoje a gente tem a honra de fazer uma homenagem ao mestre do saxofone brasileiro. Saxofone, clarinete, maestro, grande arranjador, compositor, Paulo Moura. E pra mim, como saxofonista, fã e amigo do Paulo, é assim uma emoção especial poder trazer a público agora o novo lançamento do Paulo que foi feito depois que o Paulo partiu, que se chama Alento, que é um disco gravado pelo Paulo Moura e o grupo Teatro do Som. Esse CD é um lançamento da Biscoito Fino. Ele chegou ao mercado há um pouco tempo atrás. E o grupo Teatro do Som é formado pelo Alex Meirelles, pelo Marcos Ama na percussão, Paulo Martins, Ricardo Feijão no baixo, e o disco tem também a participação de convidados especiais, como o BB Kramer no acordeon, Daniel Guedes no violino, Gabriel Gross na gaita, Márcio Malardi no violoncelo e o Ricardo Silveira no violão e guitarra. É um trabalho bem diferente do Paulo, que durante a sua carreira fez trabalhos realmente muito diferenciados. O Paulo, um músico eclético que começou se destacando no cenário brasileiro, não só na música popular, mas como na música clássica também. Durante muitos anos trabalhando na orquestra sinfônica, paralelamente desenvolvendo carreiras fantásticas no jazz brasileiro, no choro, enfim, com uma liberdade total de trafegar entre os diversos estilos, porque antes de mais nada era um grande músico. Uma grande figura. E a gente começa, então, a audição de alento pela música Troca de Olhares, composição do Alex Meirelles, onde a gente tem o Paulo Moura, o grupo Teatro do Som e a participação especial do Ricardo Silveira no violão. Depois a gente vai ouvir o Portador do Segredo, uma música do Paulo Moura e do Ricardo Feijão. Em seguida a gente ouve Mulatas e Etcetra, uma composição do Paulo Moura, onde a gente tem a participação especial do Gabriel Grossi na gaita. E encerrando esse bloco, a gente ouve a música Dia de Festa, uma composição do Paulo Moura e Alex Meirelles. Vamos ouvir. Moura e Alex Meirelles. 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 Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E esse é o instrumental Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Trazer esse programa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto